Música Senhor, posso ajudá-lo? Estou à procura de Norio. Onde está ele? Foi levar as cinzas do irmão a um cemitério. Nas Colinas Azul. Vou procurá-lo lá. Obrigado. Onde está ele? Obrigado. 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 A urna do Angel. Ele preferia o ar livre ao pagode do Templo de Cedro. O mongol que procura. O Karchu. Encontrou-o? Não está longe daqui. Norio, o Templo de Cedro precisa da sua liderança. Isto está primeiro. A vingança não é o primeiro dever de um monge. Antes de ser monge, já era irmão. Não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Deixe-me ajudar. Se o desejar. Se o desejar... Se fosse ao contrário, eu estaria morto e o guardião estaria vivo. Se o Shima estaria melhor. Regressa ao Templo de Cedro. Deixe-me tratar disto. Não me vai convencer a desistir. Não quero que acabe como... Como quem? O senhor? Como tantos outros que mudaram por causa desta guerra. É demasiado tarde para isso, senhor. Há aqui um sítio com vista para o forte. Dei bom uso a tudo o que me ensinou para localizar o Karchu. Como é que ele é? Como qualquer outro cão mongol assassino e sem honra. Poderá só ter uma chance por atacar. Reconhecê-lo bem quando me vê. Quando estiver no seu campo de visão, ataque sem demora. Karchu! Saiam daí! Mario! Por favor! Só tínhamos fome! Poupe-nos! Nós vamos embora! Mario, eles não eram uma ameaça. Talvez. Agora não são de certeza. Deviam ter pensado melhor. Avancem, verão Nirvana. Recuem, irão ao inferno. O que é isso? Uma prece que o Enjo escreveu nesta Naginata. Depois de salvar o templo de Kuchi e dos bandidos. Tornando-se guardião. Sofreu mais do que imaginamos. Mas aguentou-se para o ver. Sabe qual foi a última coisa que me disse? Estava errado. Sobre o quê? Não sei. As últimas palavras do Karchu serão um grito de dor. Devia descansar, Norio. Para amanhã. Certo, senhor. Guardarei as forças para o Karchu. Mario. Onde está ele? O forte está em chamas. O que é que o Norio fez? O que é que o Norio fez? Senhor! Ajude-me! Ele enlouqueceu! O que aconteceu? O Norio. Ao início, quando o vi, julguei que tinham ouvido as minhas preces, mas... Volto para o templo de cedo. Eu trato disto. Que o bom da mirada lhe dê abrigo. Quem é que fez isto? O Norio está fora de si. Não tens coragem para o fazer. Arde! Arde pelos teus crimes, carniceiro! Disse-me certa vez que nunca usaria a sua Naginatá com ódio. Fiz o que o fantasma faria. E agora o Karchu está morto. Não vou voltar ao templo de cedro. Não depois disto. Para onde vai? Não importa. Ele ainda estava vivo quando adiei a madeira. Quando ele gritou, enchi-me de alegria. E voltaria a fazê-lo. Já não sou um monge. Não tenho direito de desistir. Todos temos remorsos e promessas quebradas. Mas esta ilha precisa de si. O último monge guerreiro do templo de cedro. Não posso voltar ao que era antes disto. Não lhe estou a pedir que volte. Estou a pedir-lhe que continue a ter fé. E siga em frente. Obrigado. Obrigado, Jin. Vemo-nos no templo de cedro. Não fui para cá. Não estou bocado de cedro. Como você arrangou para cá. Não fui para cá, não fui para cá. Segue para lá. Porque eu não fui para o microfone. Não fui para cá. Não fui para cá. Quase para cá. Não fui para cá. Obrigado.